Valeu Xione, vai jogar? Tem alguma coisa que eu consiga jogar com uma mão? Fala aí meu nome, se tiver eu jogo Uma mão assim ó, uma mão só Geometric Dash, tá maluco filho Geometric Dash tem na Steam? Geometri... Geometric Dash tá, não é de graça não filho Achei que era de graça Geometric Dash por caro, 8 reais mano Rapaziada, alguém doou 8 reais Caralho, cara Aqui Aqui, 8 ponto Não, meu pau, vou piratear filho Alguém manda 10 reais aí chato, tá moral Final, cara, não vou jogar final não Não dá pra jogar final com uma mão não filho Pera aí, 121 Ih caralho, eu tô falando coisa mano, tô falando meu CPF aqui Pera aí Ô galera, e se eu mostrar o... E se eu mostrar o código aqui da Steam Vocês pagam pra mim? Aí, comprei, comprei chato Geometric Dash, tô baixando o Geometric Dash Geometric Dash é o único jogo que dá pra jogar hoje Caralho, já instalou? Pô Eu nem abri live hoje Eu só abri porque eu queria fazer live Valeu, Luigi Que caralho Tá no meio do teu cu Caralho, esse joguinho aqui era maneiro, hein Pô Pô